Nesta quarta-feira, na novela Gênesis, às nove da noite, na Universal Vision TV. Aqui está. Se fizer tudo como ensinei, não tem como feitiço derra. Qualquer movimento em falso da menina eu pego lá no ato. A senhora não está riscando demais. Todo mundo sabe que a rainha é perigosa, menos o rei. Por acaso você recebeu esse ser esquigal como pagamento para destruir a casa de Amatia Pedradas? Não toca na minha estatueta! Sua miserável! Você me paga! E vai só, Sujá! E vai só, Sujá! Quietinho! Quietinho, né? Quem sabe um dia o general não possa fazer minha guarda? Enquanto eu estou no banho à noite nas águas de Eufrates... Seria uma grande honra. Foi a Bissali quem me contratou para te matar. E essa história de Nidana ter se mudado para a cidade? Saiu sem falar com ninguém. Arrume nossas coisas. Vamos para onde, homem? Vamos para a cidade. Por que você fugiu. Fizemos um acordo, eu te dei minha palavra. Eu sei. Seja como for, estou condenado. O menino quer nascer. A rainha parece tão segura. Porque foi tudo meticulosamente estudado, planejado para a vitória final. E o que eu preciso fazer? A única coisa que você precisa fazer, Nadi, é não tomar a beberagem alucinógena preparada pelos sacerdotes, especialmente para a cerimônia do casamento sagrado. Mas por quê? Porque eu quero que você esteja bem lúcida para testemunhar o que vai acontecer. Na hora você vai me entender melhor. Na hora você vai me entender melhor.